Olá, no Câmara em Pauta de hoje nós vamos conversar com o Jorge Brandão, que é fundador do Centro de Valorização da Vida, o CVV aqui em Santa Maria. E vamos falar também sobre a campanha do Setembro Amarelo. Olá Jorge, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho do trabalho do CVV e do Setembro Amarelo. Então, para a gente começar essa conversa, para o pessoal entender o que é a campanha do Setembro Amarelo, por que ele surgiu, qual o objetivo? O Setembro Amarelo surgiu a partir do ano de 2013, criado pela Organização Mundial de Saúde e teve logo uma grande abrangência. Mas agora, em 2016, ele está tendo bastante aceitação, os veículos de comunicação estão divulgando, as ações estão acontecendo em todo o Brasil. Então, ele surgiu, o Setembro Amarelo, de uma necessidade de falar sobre um tema que ainda é tabu, que é o suicídio. Se nós somarmos todas as guerras hoje, todos os atentados, as mortes causadas por essas guerras ainda ficam abaixo do número de suicídios no mundo. Nós estamos falando de quase um milhão de suicídios anualmente que ocorrem no mundo. Isso considerando os casos que são notificados, porque em muitos países até não é permitido notificar o suicídio. E muitas vezes ele é relatado não como suicídio, como um acidente, como uma queda, como um acidente de trânsito, um disparo acidental. Então, o suicídio existe e ainda muitos tabus. Mas, felizmente, o Setembro Amarelo está trazendo luz sobre esse tema e fazendo com que as pessoas conversem mais sobre a prevenção do suicídio. E o CVV já realizou ações também em caráter nacional. Eu lembro que o Cristo Redentor foi iluminado de amarelo já. E aqui em Santa Maria, que ações o CVV tem realizado na campanha para conscientizar as pessoas? Sim, existe inclusive esse ano de novo. O Cristo Redentor foi iluminado de amarelo. Nós tivemos muitas ações em todo o Brasil. Aqui em Santa Maria, desde o dia 1º de setembro, a gente tem procurado levar essa mensagem a todos. Nós iniciamos com o dia 1º com panfletagens na cidade, em frente ao Hospital de Caridade, em frente ao USMI e aqui no centro. E continuamos com o dia 10, que foi sábado, dia 10 de setembro, que foi o dia mundial de prevenção do suicídio, onde a gente realizou uma grande ação na Praça Saldanha Marinho, onde distribuímos mais de 2 mil folders. E tivemos contato com os santamarienses, explicando. Muitas pessoas ainda não conheciam o CVV, muitas pessoas querendo saber do nosso trabalho. Então, a gente teve um grande apoio também da Unifra, da Universidade Federal de Santa Maria, outros órgãos de prevenção do suicídio da cidade. E continuamos, continuamos no mês de setembro, divulgando, fazendo entrevistas. E a luta continua nesse mês de setembro até o final, para a gente aproveitar bem o espaço que a gente tem para divulgar o CVV. E no Facebook, recentemente, em paralelo com as campanhas, surgiram também pessoas que se disponibilizaram através do seu inbox, a caixa de mensagens, para que as pessoas que quisessem falar sobre suicídio, que passassem por esse tipo de situação, que falassem com as pessoas. E isso, ao mesmo tempo que gerou opiniões contrárias, gerou opiniões também a favor. Eu gostaria de saber a sua avaliação. O senhor acha que é necessário, essas medidas são efetivas ou isso não é efetivo, que seria melhor encaminhar órgãos especializados? Olha, é bom esclarecer que o CVV, ele presta um apoio emocional. Diferente de um apoio psicológico ou psiquiátrico, nós prestamos um apoio emocional para todas aquelas pessoas que querem conversar, que precisam conversar, que se sentem solitárias ou que querem desabafar. Então, essa iniciativa do Facebook foi uma iniciativa dos próprios administradores do Facebook, onde a pessoa fala algumas palavras, algumas frases de alerta, alguns amigos podem ser alertados, que de repente ela possa se comunicar com ela, possam prestar alguma ajuda. Então, tanto o Google como o Facebook têm sido parceiros nossos, realmente apoiando a nossa causa. Estamos desenvolvendo um aplicativo através do Google, que esse aplicativo foi uma campanha nacional e o CVV saiu vitorioso e foi destinado uma verba de 500 mil reais só para montar esse aplicativo. Esse aplicativo vai estar disponível a todos, onde o acesso ao CVV vai ser ainda mais fácil. E já tem como dar algumas prévias de como é que vai funcionar esse aplicativo? É, ele está sendo montado. É até a primeira vez que a gente fala sobre ele agora aqui em Santa Maria, mas ele está sendo produzido. Então, como o desenvolvimento de um aplicativo é algo que demora, é algo bem complexo, ele vai ser lançado em 2017, no início de 2017. E o nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele tem o dobro da média nacional de casos de suicídio. Então, que desafios ainda precisam ser enfrentados para reduzir esse índice, não só no estado, mas de uma maneira geral? Isso. Infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul está com um dobro, um pouco mais que o dobro, do número de suicídios no Brasil. E, como a gente fala sempre, o suicídio é multifatorial, são múltiplas causas. Então, os psiquiatras, médicos, suicidólogos estão se debruçando sobre esse tema para tentar entender o porquê. O Rio Grande do Sul é um estado que, até em termos de desenvolvimento, está no topo no Brasil, mas tem esse índice altíssimo. Então, são muitos fatores, mas alguns fatores podem ser citados, claro que não de forma científica, mas são pesquisas que são feitas não tão precisas, mas informam, por exemplo, que o gaúcho, ele é bastante, muitas vezes ele é inflexível, muitas vezes ele tem dificuldade de falar, de se abrir, de conversar. Então, são coisas, muitas vezes ele está isolado também, ele se isola. Então, é um tanto competitivo também o povo gaúcho. Então, são vários fatores que, somados, muitas vezes, podem fazer com que esse índice aconteça. E falando mais sobre o CVV, quando é que ele surgiu, como é que ele surgiu, e aqui em Santa Maria especialmente? O CVV surgiu em 1962, em São Paulo, por um grupo de universitários que resolveram criar um trabalho de apoio emocional e está no Brasil há 55 anos, e aqui em Santa Maria há 5 anos. É importante dizer que o CVV é a única ONG, além de ser a mais antiga do Brasil, é a única ONG declarada como serviço de emergência pelo Ministério da Saúde e que tem um telefone três dígitos, que é o 188, de forma gratuita, que funciona 24 horas. Então, o CVV teve esse privilégio de ter essa distinção, de ter esse apoio do Ministério da Saúde em função do trabalho que ele desenvolve no Brasil de 55 anos de prevenção do suicídio. E aqui na cidade, quantas pessoas trabalham no CVV atualmente? Nós temos atualmente 62 voluntários trabalhando, a nossa sede fica na Estação Rodoviária de Santa Maria e nós atendemos ali na Estação Rodoviária também, fizemos atendimentos presenciais entre as 7 da manhã e as 18 horas e atendemos 24 horas pelo telefone 188. E essas pessoas que fazem os atendimentos, elas recebem algum tipo de formação? É, isso é importante. Todos os voluntários que trabalham no CVV, eles recebem um treinamento. Em média, são 12 encontros de 4 horas cada encontro, onde se discute a forma da abordagem, como se fazer uma escuta sem aconselhamento, sem julgamento, uma escuta amorosa, que faça, proporcione que a pessoa possa conversar, possa se abrir. Então, é desenvolvida uma técnica para que os voluntários possam trabalhar como atendentes do telefone. Isso, nós temos apoio também de psiquiatras, psicólogos que nos apoiam, mas sempre lembrando que o nosso trabalho é um trabalho de apoio emocional. É importante, porque o CVV, nós consideramos aquele amigo certo das horas incertas, porque nós estamos presentes 24 horas. Então, saber que existe esse trabalho, muitas pessoas nos dizem, talvez eu nunca use, mas saber que existem pessoas disponíveis 24 horas de forma gratuita e sigilosa para conversar, isso dá uma certa tranquilidade a todos. E o CVV vai além do posto. O CVV aproveita oportunidades como esta para falar que todos nós, na sociossociedade, nós temos uma responsabilidade também de ajudar os outros. Precisamos formar uma grande rede de contato, uma grande rede de apoio, para que as pessoas se sintam dispostas a conversar. Muitas vezes, por esse tabu que o suicídio não se pode falar, que não se pode falar sobre suicídio, muitas vezes a pessoa tenta falar com alguém, quer conversar com alguém, mas não consegue. Porque, primeiro, que as pessoas não têm tempo. Segundo, que acham que conversar sobre isso pode estimular. Na verdade, é conversando que as pessoas conseguem se reorganizar. À medida que eu converso, eu consigo reorganizar os meus pensamentos. Eu consigo reavaliar os meus sentimentos. Então, é preciso que nós, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o que eu vou dizer? Às vezes não é tão importante o que nós vamos dizer, mas simplesmente estar disponível, ouvir o outro. Se nós dissermos, olha, eu estou aqui, conta comigo, vamos conversar, eu tenho tempo para conversar contigo, isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Nós precisamos de acolher. E o que as pessoas que estão em desespero, muitas vezes elas precisam de um acolhimento. Existe esse tabu que a pessoa que vai cometer suicídio é um covarde, outros dizem que é muito corajoso. Na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde afirma que é um ato de desespero, uma dor psíquica insuportável, que naquele momento a pessoa não encontra, não enxerga outra alternativa. Então, o acolhimento de forma amorosa, tranquila, pode fazer toda a diferença. Certo. E algumas matérias, algumas reportagens, por vezes trazem pistas que a pessoa deixa para quando vai se suicidar. Como é que funciona? Isso realmente acontece? Exatamente. São os sinais. Então, as pessoas não saem dizendo em alto e bom som que vão se suicidar. Na maioria das vezes, elas dão sinais. E esses sinais precisam ser interpretados. Como, por exemplo, estou me sentindo um peso, acho que a vida não tem muito sentido para mim, não sei se vale a pena, estou cansado, estou cansada. Mudanças bruscas de comportamento, de atitude, ela deixa de fazer coisas que ela gostava, o isolamento. Todos são sinais que podem ser percebidos se nós estivermos atentos ao outro. Agora, é importante dizer que, dentre as causas do suicídio, em primeiro lugar está a depressão. E em segundo lugar está a dependência química. Se nós somarmos essas duas causas, nós teremos aí bem mais de 50% dos casos de suicídio. Então, quando a depressão está junto com a dependência química, principalmente o álcool, a bomba está armada. Nós precisamos estar atentos. Mudanças muito bruscas de comportamento, por exemplo, a pessoa está numa tristeza, de repente ela está tudo bem, não se preocupe comigo, está tudo tranquilo. Essa mudança brusca, muitas vezes, pode significar que ela já tem uma ideação, um plano, para resolver dessa forma a sua situação. Então, é preciso a gente estar próximo, é preciso observar o outro, tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que num mundo de tecnologia tão avançada, que a gente consegue saber instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com aquela pessoa que está na nossa frente, no outro lado da mesa. Então, tanto nos nossos lares, como nos nossos ambientes de trabalho, é importante que a gente perceba, possa perceber a dor do outro. Para encerrar, como o senhor mesmo disse, é um assunto que é um tabu, mas o senhor acha que aos poucos isso vem mudando, as pessoas na sociedade têm uma abertura maior para falar sobre isso. Como o senhor avalia? Olha, há bem pouco tempo atrás, quando surgiu o HIV, o vírus do HIV, nós tínhamos um índice de mortalidade muito alto, muito, quase cinco vezes mais alto do que é hoje. porque não se falava sobre o assunto, não se sabia as formas de prevenção. Então, através do esclarecimento, através da informação, nós conseguimos fazer realmente os números caírem. Então, não somos nós que afirmamos, é a própria Organização Mundial da Saúde que afirma que em até 90% dos casos, o suicídio pode ser evitado. Através de informação, através do diálogo, através do acolhimento e também através de um tratamento adequado. Afinal, buscar um psicólogo, um psiquiatra, quando a pessoa não está se sentindo bem, é absolutamente natural. Se nós estamos com a perna quebrada, vamos procurar um ortopedista. Se nós estamos emocionalmente abalados, nós precisamos buscar ajuda. O CVV vem preencher esse espaço porque está 24 horas à disposição de todos. Mas nós todos temos também essa responsabilidade de acolher, de ajudar, de estimular que o outro também busque ajuda. Então, eu deixaria como mensagem final que as pessoas pensem, porque a vida é tão bonita, a vida vale a pena mesmo. E muitas vezes, desculpe, muitas vezes, quando a gente toma uma decisão de cabeça quente, como nós dissemos, nós temos uma tendência muito forte de tomar uma decisão errada. Então, vamos conversar, vamos procurar nos abrir mais, vamos procurar nos relacionar, vamos procurar ter tempo para ouvir o outro. E nós todos poderemos, com certeza, diminuir esses índices de suicídio. Então, Jorge, eu agradeço a sua participação e a sua vinda aqui no nosso programa, que é um assunto que tem que estar sempre sendo falado, como você mesmo já ressaltou. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, continue assistindo ao Câmara em Pauta para saber mais informações de relevância na sociedade. Música 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 Música